Você já comprou o presente da sua mãe? Domingo é dia de homenagear a pessoa que vai dizer que não precisava ter se preocupado, mas você sabe que precisa sim valorizar toda a dedicação e ressaltar a importância que ela tem em sua vida. E não importa o valor do presente, ela vai amar e não tem desculpa de falta de tempo. Sábado, o Comércio de Rio do Sul trabalha com horário estendido para que os consumidores possam procurar o melhor presente. O Dia das Mães é a segunda melhor data do comércio do Brasil, consequentemente Rio do Sul também é a segunda melhor data, onde as pessoas voltam para o comércio, vêm para o comércio de rua, comprar os presentes do Dia das Mães. Desde o presente mais simples ao mais sofisticado, Rio do Sul está bem servido. Quer comprar uma lembrancinha? Tem. Quer comprar uma joia? Tem. Quer comprar móveis? Tem. Então, tudo tem em Rio do Sul. É um convite, né? Todo pessoal do Alto Vale a vir prestigiar o comércio Rio do Sul. Então, nós tivemos dois estados felizes. Um já aconteceu. Esse agora é o próximo, Dia das Mães, na véspera. Comércio aberto até às 17 horas e fechar para o almoço. Além do atendimento, em horário especial, haverá atividades na Praça Hermenbergo Pelizete. O tempo que vai ajudar, vai ter atrações na praça, vai ter bastante eventos dentro da praça, para as pessoas ficarem na praça, para a família vir para a praça, onde os pais podem estar conhecendo seus filhos na praça com brinquedos, tudo, e as mães fazendo compras. Então, vai ser um dia muito especial. E a sua lembrancinha pode se tornar um presentão. Isso porque a CDL, em parceria com a ViaCred e lojas participantes, está promovendo o Dia das Mães premiado. São mais de 5 mil reais em várias compras em mais de 50 lojas. Então, vem na loja, na sua loja de preferência, pergunta se está participando, eles vão por encher o cupom, e na segunda-feira após o Dia das Mães vai ser feito o sorteio. Também não podemos esquecer de lembrar dos nossos apoiadores, principalmente a ViaCred, que é a nossa parceira do ano, onde ela está junto conosco em todas as ações da CDL desse ano.